Quando nós temos nossos pais, o peso nas nossas costas é aliviado porque eles carregam pra gente. Quando a gente não tem o pai do lado pra nos ajudar e a carga toda vem nos ombros, é o que você diferencia os homens de bem como você, Daniel, que tem a humildade, a humildade de levantar a bandeira e saber dizer em alto e bom som, Maguito Vilela deixou o sucessor e vai continuar a política do Estado de Goiás com a dignidade que merece com esse jovem que será vice-governador do Estado de Goiás na eleição de 2022.